Eu vejo muito bem, mas ainda não é a sua visão perfeita. Eu sei. Mas eu vejo Maria Vitória. Como se ela estivesse vindo procurar-me, doutor. Delphina me enganou a Teresa. E ninguém me faz idiota. O senhor José Augusto está agindo mal. O que vai acontecer? Sim. Ela precisa de um laboratório urgente. Sente-se aqui. Sente-se calma. Lucida, chame seu pai, por favor. E timpul să iubești. Astăzi. Numai la Happy.